Sou tão bom poder contar contigo para jantar Eu sei que com os passos que vais dar Amor, eu sei que podes não chegar Também E é sem certeza que me faz achar Que um dia, um dia, a mesa pode estar vazia Então, só quero aproveitar, amor Eu, sou mais um corpo a flutuar Sem regras para voltar, estou assim Onde vai? Ajuda-me a ultrapassar Dizem-me o que quero agora Então nunca vais embora Dizem-me o que quero agora Dizem-me o que quero agora Sem tempo, sem esforço, portanto Dizem-me o que quero agora 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 Amém. Amém. Amém.